O dia em que eu saí de casa Por onde você for eu sigo com meu pensamento sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar Atenção meu Brasil, tira o pé, tira o pé do chão Bebereiro Boa, boa Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, 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 quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda e quando todo mundo nos suma em massa E a galera E a galera Quem tá no clima? Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda e quando todo mundo nos suma em massa E a galera Desce, desce Me juntinho Me juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho E essa trança todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda e quando todo mundo nos suma em massa E a galera Minha palma da mão Bebereiro Alegria Muita festa Muita festa Todo dia Todo dia Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda e quando todo mundo nos suma em massa E a galera Oh, 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 oh E a galera Que tá no clima Que tá no clima Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda e quando todo mundo nos suma em massa E a galera Oh, oh, oh Desce, desce E juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho E essa dança todo mundo tá jogando no meio da praça Maracanã Trouxe a galera do Brasil que é massa E a galera Sai do show, pula aí Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase Despertei Vambora Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase Despertei Por cima do mar Por cima do mar Da ilusão Eu naveguei Só em vão Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase Despertei Despertei Co-me Eu também já fui rei Tchau